E aí, beleza? Estamos aqui para mostrar como se toca a música Conchor or Die, a introdução da música Conchor or Die, do Megadeth, aqui no violão. Então vamos lá, mostrar primeiro os primeiros acordes, a harmonia, o que está acontecendo na música. Então é Mi menor, a tonalidade, aí passa por Fá sustenido, Fá, Mi menor. Depois tem esse acorde aqui, bem Vila Lobos, que é como se fosse um Lá menor com sexta, um baixo na terça, um jeito de ver esse acorde. O Si maior com sétima, basicamente é essa harmonia que rola na música. Mas ela tem uma introdução que fica num padrão aqui de mão direita e vai subindo aqui uma melodia em oitavas. Deixa eu mostrar primeiro essa parte para você entender. É simples, parece ter um efeito legal, parece difícil, mas não é. É aquelas coisas que depois você entende, você pega a manha, você consegue acelerar e dá um efeito super legal, mas não é um negócio super, super difícil. Então vamos lá, na melodia, que está em Mi menor, ó. Então faço a escala, né? Tônica, segunda, terça menor, quinta. Aí eu faço o trítono, o trítono, que é esse intervalo aqui, ó, dissonantão, para dar um clima mais, né, obscuro no lance. Depois, subo meio o tom e vou descendo o cromático. Vou para a terça. Aí eu faço essa nota aqui, ó, sétima maior, que dá uma dissonância também. E paro nela, fica uma coisa bem dissonante. E eu faço isso em oitavas. Aquela afinadinha, peraí. Beleza? Então é legal tirar a melodia. Para entender bem a melodia. E agora a gente vai colocar o padrão. O padrão é o seguinte. Começa no Mi e vou fazer um, dois, três. O anular, o indicador e o polegar. Começa com o polegar e faz anular no Mi, no indicador de novo o outro Mi e o polegar o Mi. Então, Mi, Mi, Mi. Então eu aconselho primeiro a fazer esse um, dois, três aqui. E pode treinar só com a mão direita. Devagar. E vai acelerando aos poucos, tá? E aí o padrão é o seguinte. Começa com esse. E depois você faz a mesma coisa e troca esse dedo aqui pelo dedo médio aqui. Troca o anular pelo dedo médio. E aqui o solta solto. Então ficou. Anular. Indicador. Polegar. Depois médio. Indicador. Polegar. Um, dois, três. 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 E tenta fazer a coisa redonda assim, né? Mesmo devagarzinho. Vou colocar a nota. Eu falei que era simples, não falei? Pegou a manha, dá uma acelerada. Agora você vai ter o lance que você vai ter que caminhar e manter esse padrão rolando aqui, tá? Então, eu treinaria assim, primeiro, devagar. Vai soar diferente da música, né? Mas vai só sentindo essa mudança. É sempre no anular aqui que a gente vai fazer a mudança. E aí, eu termino aqui. E aqui quando termina, eu coloco um lá também. E aí eu mudo anular e eu toco também, às vezes, eu pario, eu dou uma brincada aqui. Mas é sempre o mesmo padrão. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí, quando vai fazer o anular, em vez de eu tocar na segunda corda, às vezes, eu toco na misinho aqui. Então, fica assim. Bom, esse lá aqui, que ele faz parte desse acorde aqui, ó. É como se tivesse um si com sétima em cima desse mi, desse mi. Misturando, né? Um si com sétima já, com um mi no baixo. E aí, dá esse som meio, meio obscura de tensão, né? E aí, eu faço um mi menor. E na hora que eu vou fazer esse mi menor pra terminar, eu utilizo o padrãozinho do primeiro, do estudo número um do Villa-Lobos. Que o estudo número um do Villa-Lobos é inteiro com esse padrão. E eu só faço pra dar uma finalizada, só de homenagem mesmo, né? É, assim, ó. É como se fosse essa nota. Pula uma, volta uma, pula uma, volta uma, pula uma, volta uma, pula uma, volta uma. Fazendo com o dedo só, né? Só pra ver, assim, né? Então, seis, quatro, cinco, três, quatro, dois, três, um. Dois, um, três, dois, quatro, né? Três, cinco, quatro, seis. Então... É difícil aqui, ó. Pra fazer as cordas de baixo, a gente usa... E descendo aqui no começo, usa só o poligar e o indicador. Tá? Vamos lá, então, agora pra melodia. Então, é o Mi menor aqui. Tá? E eu faço esse ligadinho aqui. O Mi solto e depois o Si aqui embaixo. E aí o Fá sustenido com o sétimo, ó. Que era aquele que tá aqui, ó, pequenininho, ó. E um acorde diminuto. Então ficou. E agora um Lá menor. Isso é um Lá menor aqui, tá? Pequenininho. Eu até pego o Mizinho aqui, que faz parte do acorde. Eu faço com harmônico. Certo? Certo? Aí eu ameaço que eu vou repetir tudo de novo, mas aí quando vai no diminuto, em vez de voltar pro Mi, eu vou pro Dó e faço esse Dó aqui, bonitão com nona. Que tem essa nota aqui, tem a nota Ré. É o Dó. Só que com a nota Ré aqui. E aí eu faço uma brincadeira aqui. Eu faço um ligado. Pra dar esse som. Essa dissonânciazinha aqui, esse cluster aqui. Então esse Fá sustenido que eu uso aqui, eu vou lá embaixo e faço ele aqui também, ó. Então olha só. Então esse Dó foi. E é muito importante deixar suando o máximo possível. Então o Dó tá suando. Não faço o ligado, fica suando. Eu toco o Sol, fica suando. O Ré fica suando. Aí eu tenho que tirar o dedo daqui. Vou pra baixo. Deixa suando. E deixa... Faço esse ligadinho de novo aqui. E tento deixar suando o máximo possível. Deixei suando esse Mizinho ali embaixo. Certo? E aí eu vou pro Lá menor. Só que eu faço um shape de diminuto. Tônica, terça menor e quinta bemol. Então dá um shape de diminuto. Só que eu mantenho o Lá e mantenho o Mi. Que é a quinta do Lá. E vou andando em terça menor. Que é... Um, dois, três. Um, dois, três. Mesmo shape. Do diminuto. Aqui, ó. E agora a gente vem na parte que tem a melodia igual do riff. Que vai acontecer na música riff com distorção. Né? Com palhetado assim pra baixo. E aí eu vou fazer aqui num jeito mais violonístico. E aí a gente, de novo, tem que tentar deixar suar as notas o máximo possível. Então eu vou fazer Mi. Um slide pra nona. E deixa suando. E aí eu faço o Si, Lá, Sol. E agora eu vou pro Fástenido. E o Fástenido eu faço ele aqui. Né? Que o Fástenido tá ali aqui. Mas eu deixo essas duas notas soltas. Descendo. E aqui. Subindo. Até com um leve retardando aqui. Então ficou assim. Agora a segunda parte. Faço esse Dó, Si. Também dá esse intervalo bonito aqui de segunda menor. Fica bonito no violão. Agora aquele acorde que eu mostrei, né? Que é aquele Lá menor com sexta com a terça no baixo. E o Si dominante. O Si com sétima. Que prepara. Dominante. Que é o termo que vai você pra preparar. Pra voltar pra casa. Pra voltar pro Mi menor. Tonalidade da música. Né? Então. Então. Repetiu. E agora. Finalização. Que é a descidinha. Si, Lá, Sol, Fá, Sustenido, Mi. Então eu utilizo essa brincadeira aqui de novo. Um cluster aqui. E eu mantenho o Sol também que tava o tempo inteiro lá desde o começo. E eu faço. O Lá. Aí eu não mantenho o Sol. Eu faço o Lá aqui também. Agora o Sol aqui. Sempre mantendo, né? O Rá sustenido chocando com o Mi. E agora tem o Sol de volta ali. Então ficou. E eu faço o Fá sustenido. E eu faço o Fá sustenido aqui também. De novo. O clusterzinho ali. Rá sustenido Mi. Tá? Então. E eu aproveito esse acorde que já a gente tocou tanto aqui nessa descida. E ele vai ficar aqui. E ele vai ser. Ele é um Si maior, né? Um Si maior. Só que esse acorde em perspectiva do Mi. Ele é um Mi. Quinta. Nona. Terça menor. Sétima maior. E tônica. Então ele é um acorde menor. Com nona. E tem uma sétima maior. E se dá esse clima assim. Meio escuro, né? Fica legal. E por fim eu toco o harmônico. Dessa nota. Que a gente tanto tocou, né? E aqui é a manhãzinha de colocar o dedo 1 aqui encostado em cima do traste e com o outro dedo você tocar a nota. Pode ser com isso aqui. Eu faço com o anular. Beleza? Então ficou assim a música. Padrão. Caminhando. Fazendo a melodia. Para na sétima maior. Coloca o Lá aqui. Finalização o Lá Vila-Lobos. Agora a melodia. Diminuto. Fá-senido. Lá menor. Repete a ideia. Diminuto. Aí não vai para o Mi menor. Cai para o Dó. Fica mais bonitinho, né? Sai daquela coisa do diminuto, escura. Fica um acorde mais bonito. Lembra sempre de tentar deixar suando as notas o máximo possível. E aí vem de novo para um acorde um pouco mais tétrico, né? Digamos. Diminuto. E aí prepara então para o riff da música que vai acontecer com a distorção. Só que a gente continua fazendo o violão. E a caidinha. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Quero que você tente tirar essa música aí. E poste, me tagueia e tal, para eu poder assistir você tocando. E dá uma olhada no material do Vila-Lobos. Dá uma olhada no material de violão. Tem tanta coisa fantástica da música brasileira. Que a gente consegue aplicar, nem que seja no heavy metal, em outros estilos de música. Não é verdade? Então, vai lá e estuda um pouco da música brasileira. Que é um tesouro que a gente tem, né? Tudo bem que tesouro e o nome Kiko, eles combinam de uma outra forma. Mas essa é outra história. É fundamental a gente conhecer um pouco, pelo menos, da música brasileira. É isso aí. Grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.